Alguma vez já aconteceu alguma magia financeira na sua vida? Do tipo assim, você tem que pagar uma conta e você não tem dinheiro e de repente o dinheiro aparece? Alguém te devolve o dinheiro que você emprestou? Ou aparece um trabalho inesperado e você recebe justo aquilo e consegue pagar a sua conta? Olha, isso aconteceu na minha vida inúmeras vezes E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa mágica A mágica da gente ter o que precisa Música 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 Se você acompanhou a série passada que eu fiz chamada Jornada do Despertar foi uma série bastante profunda e filosófica uma série onde eu falei sobre a mudança do olhar a mudança da perspectiva falei sobre pontos de vista falei sobre o paradoxo da existência bem filosófica profunda até essa série aqui é uma série mais prática mais da vida mesmo mas se a gente for olhar em profundidade ela não difere nada da série anterior porque tudo na nossa vida essas coisas aqui que a gente pensa olha, isso aqui é bem material também é uma questão de mudança de perspectiva e mudança de olhar no vídeo anterior eu falei um pouquinho de destino contei sobre de onde que eu vim onde que eu vim parar como é que isso aconteceu meu Deus, que surpresa como é que eu vim parar aqui e te dei duas situações da minha vida que me ajudaram a alterar o meu olhar será que tudo aquilo que a gente pensa o nosso sistema de crenças aquilo que a gente julga que a gente é aquilo que a gente julga que nós temos direito aquilo que nos pertence não nos pertence um universo aqui no cabeção será que esse universo do cabeção ajuda ou atrapalha a criar sua realidade o modo como você vê o mundo que história é essa de destino né então a gente começou a tatear um pouco esse assunto no vídeo passado e hoje a gente vai falar um pouco mais disso a esse respeito essa série quer trazer isso para você todas aquelas filosofias que nós falamos né aquela filosofada toda da série anterior aqui e agora porque lá na série anterior a gente falou disso né a vida aqui ela existe mas ela é um pouco sonho um pouco videogame né um pouco maleável essa é a palavra e as nossas e o nosso ponto de vista a nossa consciência o que o modo como a gente vê as coisas de repente se materializam em realidade não apenas o que a gente pensa mas o que a gente sente junto com esse pensar e o que a gente se torna e como a gente se coloca aqui no mundo e eu falei na introdução do vídeo né sobre uma certa mágica que às vezes acontece na minha vida essa mágica aconteceu muitas vezes desde quando eu era criança eu lembro dos meus pais fazendo continha né para pagar as contas né e a luz e a água e o telefone e as despesas do mês e tudo mais fazendo continha e de repente as contas se ajustavam e o dinheiro dava aparecia algumas vezes nessa história de quando eu era criança o meu pai até conseguiu guardar um dinheirinho assim e de vez em quando a gente fazia uma viagem pequena mas a gente fazia uma viagem de família e ele juntou um dinheirinho e até depois de muito tempo ele comprou um barquinho um barquinho pequeno mesmo porque ele gostava de pescar e assim né mas na minha vida depois um pouco mais velha quando eu já comecei a trabalhar muitas vezes aconteceu isso de eu ter algo para pagar não ter o dinheiro e de repente o dinheiro aparecia e de repente era justo e de repente não faltava e muitas vezes a gente reclama disso né e a gente fala assim olha eu trabalho eu faço e tal e aí eu pago todas as contas e aí o dinheiro acaba e como a gente olha com esse olhar a pergunta é não é fabuloso não é mágico você sempre tem o justo você sempre tem o que necessita tem uma professora espiritual que eu gosto muito e falo muito dela que é a Byron Katie né a Byron Katie diz assim você sempre tem o que precisa em todos os momentos da sua vida então imagine agora nesse instante eu não sei qual é a sua situação mas nesse instante você aqui me ouvindo preste atenção onde que você está seja lá onde for você está respirando não está? e você está bem? não está? seu corpo está relaxado? e você está vendo o mundo à sua volta e você talvez tenha uma luz aí e você tem até um aparelho através do qual você está me ouvindo e me vendo não é impressionante? neste instante todas as suas necessidades estão satisfeitas e perceba a cada instante da vida um instante anterior você não tinha tudo o que precisava e antes e antes e antes você pode ir agora para cada instante da sua vida desde este momento até um passado quanto você quiser e perceba se a cada instante você não tinha tudo o que precisava e muitas vezes uma necessidade foi preenchida e satisfeita ali de uma forma mágica não é tudo assim perfeito existe um ditado assim que é muito conhecido que é a respeito do nosso olhar sobre as coisas o olhar do copo eu tenho aqui um copo que eu deixo perto de mim para beber água enquanto eu gravo os meus vídeos e esse copo eu já bebi um tanto da água e eu posso olhar para o copo e dizer que ele está meio cheio ou meio vazio não é? a gente tem esse ditado então o meu olhar sobre esse copo determina como eu vejo as coisas e o modo como eu vejo as coisas a minha percepção altera a realidade então se eu olhar para esse copo e disser assim ele não está cheio falta água até aqui eu estou vendo o que falta e a minha percepção vai para aquilo que falta e aí eu vou olhar para minha casa ao meu redor e vou pensar e perceber naquilo que falta naquilo que eu não tenho e eu vou olhar para o mundo e para a minha vida e vou pensar naquilo que falta e aí onde está a minha percepção onde está a minha atenção para onde que vai o meu sentir quando a minha percepção está na falta perceba só perceba e o contrário se eu pegar aqui o meu copo e observar que ele tem esse tanto de água aqui e é suficiente para matar a minha sede eu vou olhar para aquilo que eu tenho e eu vou olhar para a minha volta para a minha casa para as minhas posses para a minha vida e vou pensar naquilo que eu tenho e como é incrível tudo o que eu tenho e não é mágico que você tenha tudo o que você precisa e que todas as suas necessidades reais necessidades reais estão satisfeitas você respira você está saciado de fome e de sede você tem o que vestir você tem o direito de ir e vir você tem o direito da sua palavra você é um ser livre e você tem pessoas à sua volta que se importam com você você tem animais talvez que você ame pessoas que você ama olha só a gente já não tem tudo e a vida já não é especial e mágica só por isso então nesse vídeo aqui eu quero falar sobre essa percepção a percepção da magia da vida até mesmo no aspecto das posses daquilo que a gente tem observe apenas observe pensa no seu ponto de vista na sua percepção onde que onde você está colocando essa percepção na falta ou no que você já tem então agora que você já pensou um pouquinho sobre a alteração da visão da percepção vamos fazer um pequeno exercício que eu vou te convidar agora feche seus olhos isso seja lá onde você estiver perceba que você está sentado em algum lugar talvez deitado talvez até mesmo em pé perceba que você está completamente sustentado por alguma coisa como eu aqui sustentada por esta cadeira a cadeira me sustenta me apoia todo o peso do meu corpo está sustentado por algo o peso do seu corpo está sustentado por esse chão por essa cama por essa cadeira por esse sofá por esse móvel onde você estiver sinta a força da gravidade que te apoia respire profundamente sinta seus pulmões sendo completamente preenchidos pelo ar agora expanda a sua percepção para o local onde você está seja ele qual for perceba paredes teto outros objetos outros móveis só perceba o quanto esse lugar já abrigou se ele é o seu lugar o quanto ele já te abrigou o quanto ele abrigou a sua família as pessoas que vivem com você as plantas que você tem os animais perceba quanta coisa já aconteceu ali quantas risadas quantos sonhos quantos momentos perceba tudo que você tem aí as suas roupas que te aquecem que te cobrem que te enfeitam só perceba perceba a última refeição que você fez o que você comeu que te saciou perceba o último copo de bebida que você tomou pode ser água que delícia matou a sua sede perceba tudo que você tem perceba o seu copo mesmo copo que eu te mostrei com água tudo que você tem é o que você precisa e é maravilhoso e mágico e assim a gente altera o nosso ponto de vista e começa a perceber que nós temos tudo e se você gostou desse vídeo dê um gostei pra mim deixe pra mim o seu comentário assine o canal ser felicidade acione o sininho de notificação e vem mais por aí essa série vai ter mais uma vez nove vídeos e o nosso objetivo com essa série é te conectar com um verdadeiro paraíso que pode ser a sua vida e aí o que pode ser